A classificação da cidade de Barretos à faixa amarela no Plano São Paulo foi de grande alívio para todo o setor comercial, em especial para os proprietários de restaurantes e lanchonetes, que foram alguns dos segmentos mais afetados pela pandemia causada pelo Covid-19. Porém, ainda assim, os comerciantes não conseguiram recuperar os melhores dias de vendas. Desde que Barretos ingressou na fase amarela, os restaurantes e lanchonetes da cidade passaram a atender clientes para o consumo no local, respeitando a capacidade mínima de 40% de sua lotação e seguindo os protocolos de higienização e distanciamento, ficando ainda mais flexível o atendimento depois que menores de 12 anos tiveram acesso ao interior dos comércios. Antes de a cidade obter a faixa amarela, o comércio de alimentos estava atendendo somente no sistema delivery, com queda significante nas vendas. Mas agora existe a expectativa de o percentual de vendas ser maior, sendo toda essa situação explicada pelo presidente do Sintores Bar, Ivaís de Oliveira, que ainda demonstra preocupação em haver um retrocesso caso as pessoas não sigam todas as normas. Nós estamos esperançosos, né, porque é uma categoria que foi mais atingida pela pandemia, estamos aí com seis meses de pandemia, né, e é uma categoria, principalmente a categoria dos garçons, né, que foi mais afetada, né, porque com o fechamento dos bares e restaurantes na fase laranja, vermelha, né, não pode usar o garçom, né, então o pessoal trabalha mais com um delivery, né, mas o delivery hoje ele não representa 20% do faturamento do bar e restaurante, né. E o garçom, ele fica, ele teve suspensão de contrato, né, redução de carga horária, e então ele que está sendo mais esperançoso, estão voltando agora, mas a gente está meio com receio ainda, a gente vê que os casos ainda não diminuíram, às vezes estão aumentando os casos, então a gente está meio receoso ainda de estar retrocedendo para a fase laranja, né, nós temos exemplo aí de Ribeirão Preto, que estava no amarelo, voltou para laranja, então a gente fica com medo, e principalmente os comerciantes também, porque eles chamam os garçons de volta, os garçons estão com suspensão de contrato, eles chamam o garçom para trabalhar, e depois retorna para a fase laranja, ele tem que afastar de novo esse trabalhador, né, então isso é muito preocupante, né. A comerciante Nayara Polizelli confirmou que por causa da pandemia, o restaurante de sua família ficou fechado pelo período de quatro meses, e agora voltou a funcionar com a presença do consumidor, e todos os cuidados em relação ao Covid, estando a clientela com enorme saudade do tradicional happy hour. Nós ficamos quatro meses parados, graças a Deus retomamos, está voltando aos poucos, as pessoas estão com receio, como o Evair falou, com a volta das crianças, as famílias estão vindo.